Quarta-feira, 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Às 9 horas e 14 minutos, tiro de guerra 04003 com o primeiro atirador da turma de Caratinga a postos para a abertura do desfile cívico. Em 1962, com cabine Shelter, usada para comunicação, foi utilizada pelo exército americano. Ao se aproximar do palco onde estavam as principais autoridades da cidade, o atirador da turma de 1948 solicita ao prefeito Dr. Wellington permissão para o início do desfile. Atirador de 1948, da turma de 1948, peço permissão para dar o início do desfile de 2022. Permissão concedida. Permissão concedida. Um desfile que marcou história. Uma multidão esperava ansiosa o encerramento do 7 de setembro. Meio-dia e 29, aproximava-se da avenida os atiradores do tiro de guerra 04003, em meio a uma calorosa salva de palmas. O tiro de guerra! Realmente deu para perceber que é um momento muito esperado por todos. Agora entra na avenida o que simboliza a nossa luta diária, que simboliza o civismo, o patriotismo, a ética, a moral, o amor à pátria, o amor à bandeira, a nossa bandeira. O tiro de guerra 04003, que esse ano está trazendo grandes surpresas para o nosso desfile. Ordem, cadência, civismo, patriotismo, amor à farda e a nação. Na avenida o legário marcial, o tiro de guerra 04003, com carbo e alegria, jovens canatinguenses, empergando a farda verde oliva e muita vibração e patriotismo, Adentra, marchando pela nossa avenida, o legário marcial, o tiro de guerra 04003, com uma instituição centenária. E agora a marcha dos porta-bandeiras, trazendo a bandeira do Estado, a bandeira do país e a bandeira da cidade do município de Caratim. E em 61, mudou de interesse, saindo da praça da Estação, vindo para a Praça Cesário Alvim. E em 61, mudou para as dependências do Colégio Estadual de Caratinga. Em 62, a sede passou a funcionar num prédio situado no Morro da Corina. Em 1971, foi inaugurada a nova sede do tiro de guerra, na rua Coronel Galdino Crimes, número 350. Fazendo e marcando a história, momento épico, mulheres fazem parte do desfile do tiro de guerra 04003. Tiro de guerra faz parte do agrupamento de atinadores. Patriotismo, civismo, amor à pátria, liberdade, independência, conquistados com o braço forte do país, o exército brasileiro. Essa data celebra a nossa liberdade, a nossa independência. São 200 anos de conquista da liberdade do Brasil, através do braço forte do exército brasileiro. Um desfile nunca antes feito pelo tiro de guerra 04003. Nós realizamos algo diferente. Nunca foi feito aqui na cidade de Caratinga. Fizemos um cerimonial no estilo de uma cerimônia que é realizada, inclusive, na nossa capital brasileira. Nós conseguimos os atiradores da primeira turma registrada aqui em Caratinga de 1948. Um tem 94 anos, o outro tem 93 anos. E nós incluímos também novidades. No início, solicitar a permissão para a abertura e no final, e no transcorrer. Qual foi a novidade? Tivemos mulheres representando o segmento feminino. É uma data linda, uma data que nos demonstra o sentimento verdadeiro. Amor ao nosso Brasil, à nossa pátria, à nossa bandeira. Parabéns Brasil, parabéns tiro de guerra por mais uma vez, a brilhantar o desfile de uma data tão importante para o país. Mensagem que eu falo para todos, parabéns Brasil, parabéns você. E vamos continuar sendo patriotas, amando a nossa bandeira nacional, amando o nosso Brasil. E o caminhão de 1962, fabricado pelo exército americano e posteriormente pelo exército brasileiro, Essa viatura foi utilizada na guerra do Fiatinã. Estão embarcados os veteranos dos anos 70, 80 e 90. E o ex-atirador José Fabrício de 1948. Um belíssimo desfile realizado pelo tiro de guerra 04-003. Já estamos nos aproximando para o final do desfile. Desfile é esse que vocês acompanharam na íntegra. Em boa demoração dos outros anos da independência do Brasil. O tiro de guerra 04-003 de Caratinga. A sentinela das Palmeiras. A sentinela das Palmeiras. A sentinela das Palmeiras. A sentinela das Palmeiras.